É bom voltar aqui, é bom voltar aqui. Antes da bola rolar, o esporte prestou uma justa homenagem ao saudoso Zé do Rádio, que faleceu na semana passada. O Neto, o torcedor mais chato do Brasil, desfilou no gramado da ilha com o famoso Rádio do Avô. Quando o jogo começou, René fez esse lançamento perfeito para Neto Moura, que quase abriu o placar. Esse chute de Mike também assustou o goleiro Bruno. Duval lançou para Regis, a bola sobrou para Mike, que desperdiçou uma boa chance. É, mas aos 28 minutos, Samuel Xavier de calcanhar tocou para Regis, que cruzou para Neto Moura, bateu de primeira. A bola ainda bateu e o Elito, e foi para o gol, esporte 1, Curitiba 0. E veja o gol de Neto Moura. Precisando do empate, o coxa partiu para o ataque, mas sem levar grande perigo à meta do goleiro Danilo Fernandes. No segundo tempo, o Elito Paulista acertou o travessão. Na sequência, Rafael Lucas bateu e o goleiro Danilo Fernandes evitou o gol. Nesse lance, Samuel Xavier cruzou na cabeça de Joelito, que por pouco, muito pouco, não marcou o segundo gol rubro-negro. Paulinho bateu bonito e por muito pouco não empatou a partida. Fim de jogo na Ilha do Retiro. Esporte 1, Curitiba 0.